É o macaquinho Catiana, que eu fiz aqui no canal já faz algum tempo, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como eu tava falando. Esse aqui também é feito com square, tá? Que já tá aqui no canal. E eu trabalhei no entrepernas dele em ponto alto. Tá vendo? Olha só. Isso aqui é o entrepernas dele. Aqui eu tenho a parte do quadril. E aqui eu tenho o meu entrepernas feito em ponto alto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. A minha dica é que você pegue a largura de um, dois ou três squares. Ou entreperna de qualquer peça, de calcinha, de biquinho. Eu tenho um biquinho aqui, olha só. É essa largura aqui que você vai fazer, tá bom? Esse aqui eu tenho exatamente 5 cm de largura. Então, eu vou trabalhar exatamente a medida de 5 cm de largura aqui no entrepernas em ponto alto. Por quantas carreiras, Aglaí? Até você ter essa distância daqui até aqui, pra quando você dobrar, ele fazer essa curva, tá bom? Em média, a gente faz com o fio One umas 10 carreiras. Ou seja, são 5 cm de ponto alto por 10 carreiras. Ou 10 cm, tá bom? Nesse caso aqui, o que que eu vou fazer? Como eu tô fazendo pra uma peça em miniatura, eu vou trabalhar daqui, mais ou menos daqui assim, até aqui, tá bom? Eu vou prender meu ponto baixo aqui nesse ponto, minha agulha, meu fio nesse ponto com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, laço minha agulha. E vou fazer ponto alto dessa forma. O ideal é que você faça, no seu, quantidade de carreiras suficiente pra que você possa prender um square aqui no entrepernas pra trabalhar a perna, tá bom? Porque eu vou ter um probleminha se eu não colocar. Você vai trabalhar o suficiente pra pregar um square desse aqui na lateral, tá bom? Vai trabalhar até ter aquela medida que eu mostrei e pela quantidade de carreiras suficiente. Eu vou fazer as minhas aqui, já volto com o entrepernas pronto e pregando os squares pra fazer uma perna, tá certo? E aí, depois, a gente vai trabalhar a parte superior. Eu tô torcendo pra você conseguir colocar todos os vídeos, o vídeo todo, o projeto todo em um único vídeo, tá ok? Vou fazer mais uma carreira aqui, vou fazer as minhas carreiras aqui, ponto alto em cima de ponto alto, e já volto com a próxima etapa. Trabalhei aqui o que vai ser meu entrepernas, e vou prender aqui do outro lado, exatamente no mesmo lugar. Com uma carreira de ponto baixíssimo. Se você quiser, você pode fazer a última carreira emendando, como eu já ensinei aqui no canal. Mas, como é uma peça que eu tô só mostrando pra vocês, tá? Emparei ele bem certinho. Pega exatamente onde você fez nesse outro, e vai fazendo ponto baixíssimo. Um lá, outro cá, até a gente terminar de fazer a nossa união do entrepernas. Quando eu tiver com o meu entrepernas todo feito a união, aí eu vou pregar os meus squares. Tá bom? Aí, Aguila, como é que eu vou fazer? Você vai precisar fazer da seguinte forma. A quantidade de squares que eu fiz tem que ser idêntica. Tem que dar a largura lateral. O meu square vai ter que dar a volta aqui, olha. Eu tenho que pregar o daqui, lateral. Vou ter que pregar o square daqui, o daqui, o daqui de trás, e o daqui do entrepernas. Eu separei os meus aqui, e vou pregar junto com vocês, pra vocês terem uma noção. Eu só vou pregar essa primeira volta, e vocês, por favor, preguem, façam todas as voltas, até ter o comprimento da costa que vocês quiserem. E aí, a gente vai trabalhar a parte do colete. Eu vou tentar fazer o meu inteiro, tá bom? Não vou garantir de fazer a peça inteira na minha miniatura, mas eu vou tentar. Tá ok? Faço aqui, repito como eu vinha fazendo antes, e já volto pra terminar pregar com vocês ali. Pera aí, que eu já volto. O ideal é que você tenha feito em cima do square, tá? Pra ficar com a esquina bem facinha. No meu caso aqui, não deu pra ficar, mas não tem problema. Eu vou prender aqui, olha. Bem rente, tá? Passo o ponto baixo aqui, e vou pregar nesse square aqui. Ponto baixo, correntinha, com três pontos altos aqui. Um, dois, três. Correntinha de separação, nessa alça, ponto baixo. Uma correntinha de separação, laço minha agulha, aqui eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha aqui, cheguei na minha esquina, sempre emendo na esquina, certo? Eu não emendo no ponto, nenhuma ponta, nem na outra, eu emendo no meio, entre uma união e outra, onde eu fiz o ponto baixo. Laço minha agulha, mais três pontos altos pra cá, e sigo a minha carreira. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas, e finalizo a minha volta. Pera aí que eu já... Vou unir o meu segundo square pra fazer a perna. Prendo aqui, faço uma correntinha, laço, nesse aqui eu faço ponto alto novamente, e sigo prendendo aqui como eu fiz na parte da perna, na parte do corpo do macacão. Prendo aqui, prendo aqui. Eu vou voltar com vocês já pra prender só o último aqui, tá ok? Então, espera aí que eu fiz o nosso último square, que eu vou fechar essa parte aqui da nossa perna. Eu vou prender ele aqui no canto. Comecei como eu comecei os outros, fiz a correntinha, prendo aqui, faço uma correntinha, laço, faço novamente ponto alto aqui. Eu vou prender como eu vim prendendo os outros, tá? Faço uma correntinha, prendo aqui com um ponto baixo, faço uma correntinha. Nesse cantinho aqui eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço a correntinha daqui. Faço ponto baixo aqui, olha, na emenda onde eu fiz o entrepernas pra cá, ó. Faço ponto baixo aqui. Ai, 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 pera, agulha. Uma agulhinha, me ajuda? Faço um ponto baixo aqui. Uma correntinha novamente, laço, venho aqui dentro. E faço mais um ponto, mais três pontos altos aqui. Faço aquela correntinha, faço o que a gente tem que fazer. Escolho um ponto aqui do meu entreperna, mais ou menos aqui assim. E vou prendendo um ponto alto. Faço a correntinha pra cá. Laço, prendo aqui. Lembrando que você vai pregar quantos squares aqui nessa parte forem, precisa você pregar, tá? Não só uma, aqui no meu caso só foi uma. Você pode fazer com o quanto você precisar. Aí eu venho aqui no meu outro canto, do outro lado. Faço ponto baixo. Laço uma correntinha. Aqui dentro eu faço mais um ponto alto. Mais três pontos altos, desculpa. Um, dois, três. Faço a correntinha daqui. Prendo aqui. Um, dois, quatro, tá subindo. Faço a correntinha daqui. Laço. E no canto aqui eu vou fazer. No meu caso aqui, você vai notar que ele ficou meio torto. Então eu tenho que arrumar ele na posição certa. Tá? Pera aí. Deixa eu afastar aqui ele. Vou prender ele mais pra frente um pouco. Vou prender ele um pouquinho mais pra frente. Aqui embaixo, gente, no meu caso, eu vou com dois. Vou ter que colocar dois aqui no entrepernas. Tá? Mas é basicamente isso. Eu vou prender até chegar lá. Mas eu vou prender aqui pra vocês verem, tá? É do jeito que eu prendi, só que eu errei aqui. Vai ter precisado de mais um. Eu pensei que só um resolvi, mas não vai resolver. Vou precisar de dois. Mas não, depois eu ajeito. Prendo um ponto baixo aqui. Correntinha prendo aqui. Trabalho aqui em cima. Deixa eu pegar o outro ali pra gente prender aqui logo. Faço uma correntinha. No caso de eu não precisar, de ele não dar pra mim ir lá pro cantinho. Prendo no meio do caminho. Faço a correntinha novamente. Laço, prendo aqui dentro. E faço aqui normalmente o meu ponto. Quando eu venho com o meu outro square, prendo igual eu venho prendendo. Prendo também no ponto alto. Tá ok? E eu mostro pra vocês já já como que ficou. Eu vou terminar de prender esse aqui e já vou. Pera aí. Olha só. Eu vou colocar mais uma square aqui no meu entrepernas. Porque ficou pouco. Só com um. Então, vou colocar mais uma aqui. Você tem que ir fazendo isso de acordo com a necessidade do seu. O crochê vai pedir pra você fazer. Não é pra ficar esticando, nem pra ficar babado, tá? É pra ficar certinho, justo na perna. A perna não vai ficar muito apertada, tá? Fazendo com o square não tem como ficar apertada. E desse jeito você não vai ter um short com uma perna puxando, como a gente já viu que fica. Se você fizer com uma sainha e só fechar na entrepernas, tá ok? Fiz aqui. Prendo aqui no espaço. Correntinha. Esquina. Um. Dois. Três aqui. Correntinha. Minha primeira esquina, eu sempre pego junto aqui no mesmo ponto. Correntinha. Laço. Trabalho aqui dentro. Um. Dois. Três aqui. Correntinha. Prendo aqui no meio, em algum ponto. Correntinha aqui, laço. Aqui, ó. Uma. Duas. Três aqui, ó. Correntinha aqui. Venho aqui na esquina. Prendo aqui. Faço um. Dois. Três. Faço correntinha. Prendo aqui, ó. Nesse ponto, novamente, ponto baixo. Uma correntinha. Laço aqui. Faço um. Dois. Três. Faço uma correntinha. Prendo aqui com ponto baixo. Faço uma correntinha. Laço. Trabalho aqui. E, normalmente, eu vou trabalhar a minha perna em tubular. Um. Dois. Três. Aqui. Faço uma, duas correntinhas. Chego aqui no canto. E, finalizo com ponto baixo. Com duas correntinhas, tá? Nunca arremate só com uma correntinha. Arremate sempre com duas. Antes de ver o ninho de esquadro, tá bom? Até porque, gente, o esquadro é mais pesado. E você tem... E ele tem já com o tempo que ele soltar. Tá ok? Arremata aqui. Cortou. Tá feito. Aí, agora, eu vou trabalhar aqui até ter o comprimento que eu quero. Vou trabalhar a perna do outro lado. Igual. E, agora, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Olha só. Tá feita a dobra da minha perna. Tá vendo? Tá feita a cava. Eu vou fazer a minha outra perna igual aqui do outro lado. E, quando a minha cliente vestir esse macacão, ele não vai ficar puxando, nem vai ficar esticando. Tá ok? É dessa forma que a gente faz a perna. Eu vou fazer o outro aqui do outro lado. E vou trabalhar a outra perna do outro lado até o comprimento que eu desejar. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar a parte do colete. Eu vou dividir em duas partes porque é bem complicado, mas vale a pena. Quando você tiver com essa parte completa, a gente vai trabalhar aqui na cintura. Mas isso é no próximo vídeo. Então, se você tá gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa as notificações pra você não ter perdido mais nenhum projetinho aqui. Daquele monte que vocês viram, ó. Só sobrou isso aqui. Eu vou ter que fazer mais, porque eu tenho certeza que não vai dar. Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã com o próximo vídeo. Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã com o próximo vídeo.